Eu falo que você não tem que pular processos, você tem que se submeter ao processo pra você deixar Deus fazer a boa obra, sabe? Porque quando a gente pula o processo, você pode até chegar no lugar que você desejava, mas você não fica, você não sustenta. Então você precisa passar pelo processo.